Mudando um pouco do assunto de barba, por que você entrou nessa parada de internet, cara? Você era jornalista e estava trabalhando aonde? Cara, a maior parte do tempo eu trabalhei no G1, na Globo. Então você trabalhou nessas grandes corporações? Trabalhei, trabalhei. Ah, interessante. Como que era? Cara, era bacana, velho. Era bacana? Era bacana. Eu gostava de trabalhar na Globo, porque a galera era muito competente, velho. É? É, só tem gente fera, assim. Meus colegas eram muito bons, assim. Você entra lá e é um puto esquema puxado pra caramba. Puxado? Você tem que trabalhar muito e aí produzir bem, tipo... Seus colegas são bons pra caramba, então você tem que se manter no nível deles e... Maneiro. E eu gostei... Eu aprendi a trabalhar pra valer, assim. E tu já... O teu primeiro trabalho como jornalista já foi com internet? Já, cara. Ó, eu comecei... Acho que a primeira coisa de jornalismo mesmo que eu fiz, eu fui estagiário da revista Náutica. Era uma revista de barco. Legal. E já trabalhei no site. Então desde sempre foi internet. Você gostava de barco ou foi, tipo, calhou de achar esse idioma? Não, era... Não, um cara que me... Que era amigo de um amigo meu, que trabalhava lá, me chamou pra... Porque ele precisava de alguém que fosse jornalista e programasse o site. E era PHP na época. Você sabia programar? Sabia, sabia. Eu fiz técnico em processamento de dados. Caralho. Era programação. Você é bem nerdão, então. Sempre foi. Aí, é... Cara, é engraçado. Quando tu fala que nerd, na minha época, era CDF a palavra. Sim, sim. É verdade, CDF. Porque o nerd tá muito ligado a uma cultura nerd que eu não... Tu não era aquele cara que ficava atrás dos livros, estudando e não saía. Esse é o CDF. Então, aquele que tá falando. Então, mas eu era do... Eu cresci no sítio, cara. Então era uma... Completamente diferente disso, assim. Eu gostava muito. Se eu fosse me definir numa tribo, eu botava na tribo dos caipiras. Dos caipiras. É, porque... Não, legal. É, mas é, cara. Eu me considero muito mais do sítio do que nerd. Você deve ficar... A cultura nerd é muito mais urbana, assim. Verdade. E eu fui... Vim pra São Paulo com 20 anos, então... Já tava formado? Não, vim pra estudar. Ah, então você passou a maior parte do tempo no clima de interior, assim. É, eu morava no sítio-sítio mesmo. Sítio-sítio. Meu pai mora até hoje, é. No sítio, meio do mato. Nossa, que delícia, cara. Tu ordenhava vacas, essas paradas? Ou não era tão sítio assim? Não, não. Meu pai trabalhava no banco, mas ele curtia morar no sítio, então... Pior que, quando eu ficar mais velho, eu vou querer ir pra um lugar com bastante floresta, ar verde. Eu não gosto do ambiente urbano, assim, pra viver, sabe? É, pra viver eu também não, mas... Eu gosto pra ganhar dinheiro. É, então pra trabalhar precisa ser, tá perto das coisas e tal. Mas, cara, é muito legal quando era criança no sítio, porque era sítio mesmo. A gente nadava no rio, andava de bicicleta na estrada de terra. É maneiro quando chove, que aí tu fica brincando dentro das poças de lama. É, pular nas poças de lama, total. E subir na árvore, fazer cabana na árvore. Muito, muito longo. Pode crer. Mas o que que te clicou, então, pra sair dessas grandes conglomerados? Fala assim desse jeito. Cara, quando eu comecei o canal, eu ainda tava trabalhando na Globo. Eu nem tinha saído. Aí, eu queria... Eu gostava muito de vídeo. E eu e a Mari, a gente gostava muito de trabalhar junto também, fazer coisa na internet e tal. E a gente falou, pô, tá aparecendo no YouTube muito vídeo de gente ensinando coisa, de todas as partes do mundo e tal. Coisas que a gente sabia e vendo as outras pessoas ensinando, eu falei, meu, vamos fazer uns videozinhos da gente ensinando umas coisas também. Bem produzidos, né? Mas nem era tão bem produzido, porque nessa época o YouTube era muito tosco. Mas era que pra época era bem produzido, né? Pra época era uma linguagem diferente, isso que era o legal. Porque na época só existia televisão. Então, o único formato de vídeo que a gente conhecia era a televisão. Aí, de repente, no YouTube, era um formato que você podia passar mais tempo assistindo, você podia dar pause, que é uma coisa que na televisão você não tem onde dar pause. Você vai gravar o bagulho pra depois dar pause, não tinha essa opção. O YouTube era bem diferente, a galera mais solta, um vídeo mais livre. E aí a gente falou, vamos fazer umas coisas, ensinar umas coisas que a gente aprendeu no interior e tal, e começar a fazer uns videozinhos. Mas a ideia era fazer um site e colocar o vídeo dentro do site. Porque o YouTube tava muito no começo, esses dois mil anos. Sim, não era monetizável ainda. Não, não era monetizável. Você tinha que colocar dentro de um site e monetizar o site. E a ideia era essa, e a gente era bom de SEO. SEO é você colocar palavras-chave legais pra aparecer no topo do Google. Isso a gente ralava e conseguia fazer muito bem. E aí falamos, meu, vamos fazer um site ensinando um monte de coisa, a gente faz um bom SEO, e aí o site bomba, porque a galera vai procurar como trocar um pneu, como dar um nó, não sei o quê. Inteligente, inteligente. E aí a gente fez, os vídeos no começo eram 100% tutoriais. E aí, conforme o negócio foi crescendo, a gente teve ideia, foi incrementando cada vez mais, e agora a gente faz um bagulho mais encorpado um pouco. É, agora tem as bolas perfeitas muito... É também, eu gosto daquele vídeo das bolas perfeitas, eu sempre acabo clicando neles. Cara, é, bola perfeita é muito legal.